Olá, Bork! Olá, meninas! Olha só, hoje eu tô aqui em Patos de Minas, uma cidade tradicional aqui, né, de Minas Gerais, que é conhecida como a capital nacional do milho. E se a gente tá falando em milho, eu vim aqui numa instituição muito bacana com uma chefe que é a Karina. Tudo bem, Karina? Ó, seguinte, você vai ensinar pra gente hoje uma receita com milho. Sim, vou ensinar a fazer o bolo de pamonha. Gente, olha aí você de casa, olha que delícia. Então vamos lá, quais são os ingredientes que a gente vai precisar? São 10 espigas de milhos debulhadas, 2 colheres de sopa de margarina, 1 copo de queijo Minas ralado, 3 colheres de sopa de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar, 1 colher de fermento e 1 ovo. Vamos preparar? Vamos preparar. Então, com o liquidificador, depois que você debulhou o milho, com o auxílio de uma faca, vai colocar todos os ingredientes no liquidificador e bater até obter uma massa bem homogênea. Aí, colocou o milho todo. Vou colocar o ovo. Só um ovinho mesmo? Só um ovinho. Porque o açúcar também, né, ele acaba virando líquido quando bate no liquidificador. E aí, agora você vai colocar... O restante do açúcar, né? Muito legal, gente, ó. Quero experimentar esse bolo de pamonha aqui direto de Patos de Minas. Olha lá, gente, olha que bonito. Agora, hum... E me fala uma coisa, a gente pode colocar, já da nutrição, né, colocar um açúcar tipo mascavo? Sim, vai ficar um pouco mais escuro, né? Ou se não quiser ficar escuro e um açúcar também melhor, é o demerara. Que ele adoça menos, mas que não altera a cor do produto. Então, vamos... E agora? Agora eu vou pôr o queijo. A farinha e o fermento. E agora é bater, né? Agora é bater e esperar ficar uma massa bem homogênea. Então, vamos lá. E aí, agora bateu... Então, não tem importância deixar uns pedacinhos de milho, né? Pelo contrário, eu acho que vai ficar deixar até o bolo mais saboroso. Então, aqui. A forma tem que estar devidamente untada. Untada e enfarinhada. Olha, fica uma massa bem cremosa. Com uns pedacinhos bem de milho mesmo, pra caracterizar a pamonha, né? E não um bolo de fubá. Aí, vai pro forno. Quanto tempo no forno? 180 graus, por mais ou menos 40, 45 minutos. Então, enquanto isso, a gente vai esperar aqui os 45 minutos. Fica ligadinho aí, porque daqui a pouquinho tem bolo de pamonha aqui em Pato de Minas. Então, gente, ó. O bolo tá aqui já, o bolo de pamonha. Seguinte, lembrando, pessoal, que tem que esperar um tempinho, né? Depois que tira do forno. Sim, o ideal é desenformar depois de frio. Carina, agora eu quero experimentar, Carina. Você vai, aê! Parte pra mim. Gente, olha isso. Chega pertinho aqui. Dá um zoom. O que vocês acham? Que tá bom ou não, hein? Ah, vamos ver. Atenção. Deixa eu ver se tá bom. Carina, que maravilhoso. Muito bom, né? Nossa, agora sim, você falou, né? Falta um cafezinho agora, né? Falta só um cafezinho pra um excelente lanche da tarde. Muito legal, gente. Então, ó, vocês viram? Bolo de pamonha. Todo mundo ligadinho. Faz aí em casa, tá? Eu vou ficar aqui agora com a Carina, ó. Você vai comer também? Come isso também, ó. Vamos embora. Vamos comer bolo de pamonha. Tchau. 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 Tchau.